O vírus com o nome C, quarentena, como vão ficar as aulas no VPFI? Galera, o assunto de hoje é sério. Hoje, dia 28 de março, vocês estão vendo o nível de surto que esse vírus está aqui no nosso país. Só que, obviamente, nós não poderíamos deixar os nossos alunos desamparados sem aula de inglês. Porque, afinal de contas, aprender inglês é prioridade sempre, principalmente aqui no VPFI. Então, como que a gente está fazendo? Nós virtualizamos todo o nosso processo de aulas, tanto para alunos VIPs, quanto para alunos de class, alunos semi-VIPs, até os alunos do Self Cyber Learning, ok? Nós agora estamos trabalhando também com a linha de podcasts. Nós já estamos começando a trabalhar forte nessa linha, porque em casa, em qualquer lugar, você consegue estudar através de um podcast. Então, estamos desenvolvendo a todo vapor, ok? Se você quiser, entra no Spotify, confere lá VPFI. Vai ter todas as aulas que nós já desenvolvemos até hoje, dia 28 de março, ok? As nossas aulas, elas estão acontecendo através do WhatsApp. Tanto as minhas aulas, quanto a do Teacher Juan, do Teacher Nenê e da Teacher Larissa, todas via WhatsApp. Alguns alunos... Capotam. Alguns alunos capotam o carro na esquina da escola. Alguns alunos optam por fazer essa experiência através de uma videochamada, outros por ligação de voz e outros até por trocas de mensagem e áudio. O importante é não perder o contato com as aulas. Por quê? O aluno já tem um aplicativo que ele pode estudar em casa. Ponto. Ele já tem o nosso canal no YouTube, que é constantemente atualizado aqui pelo Cadu. Né? Deixa a moto ir embora. Agora estamos com a nossa plataforma no Spotify também, com os podcasts. Mas detalhe, não só no Spotify. Você pode entrar no Apple Podcasts, já tá lá disponível pra download, no Google Podcasts e no Spotify, que atualmente é o mais famoso, né? Apesar da escola estar em quarentena e nossas atividades não estarem acontecendo aqui dentro, o Juan continua atualizando o site todos os dias. E agora eu vou te falar uma verdade. Tem conteúdo ainda mais interessante. Porque como ele tem mais tempo pra atualizar o site, ele consegue trazer a informação mais bacana pra você. Ai, que susto. Eu vi uma grade ali. Achei que meu celular tava pegando fogo. Não é, Juan? Opa! Acho que cada dia é melhor, Cristiano. Cada dia é melhor. Cada dia tem coisa mais interessante pra estudar. Cada dia tem coisa mais coisada no site, entendeu? Então é isso aí. Alguns alunos se questionaram. Será que eu vou conseguir desenvolver e aprender nesse novo método virtual? Eu posso garantir que sim. Afinal de contas, o método ele se torna mais proativo. Como as conversas são feitas em janelas de WhatsApp individualizadas, então mesmo que você estude em um class, você vai ter um feedback de um aluno VIP. Cada erro que você cometer vai ser corrigido pelo seu professor. Cada observação que precise ser dada, ela também vai ser feita pelo seu professor. Então eu posso te garantir que a experiência, ela vai ficando cada vez mais o quê? Personalizada pra você, entendeu? É importante ressaltar que essa nova modalidade virtual é algo provisório. Nós tivemos que bolar isso assim meio que de última hora. E ainda bem que tá funcionando muito, muito bem pra todos os alunos. Quando esse período de quarentena e auto isolamento passar, e nós tivermos autorização para reabrir a escola e voltar com as aulas pro presencial, o aluno que quiser continuar no método virtual vai continuar. Mas o aluno que quiser continuar fazendo aula com a gente aqui na escola, também não vai ter nenhuma alteração, ok? O que nós mais queremos aqui no VPFI é que essa pandemia termine, pra que a gente possa voltar com as nossas atividades comuns, porque a gente adora ter nossos alunos aqui na nossa escola. Mas saiba que, se ela ficar aqui por mais um mês, mais três meses, ou mais seis meses, nós estaremos prontos pra continuar ensinando inglês pra você. É isso. Bye, bye! VipFive, a escola do futuro. VipFive, inglês com diversão. VipFive, é completo pra você. Tem profissionais e o melhor atendimento. Quer falar inglês? O seu futuro começa aqui. VipFive, Avenida Vitor Valentim de Oliveira, 185 Centro. Telefone 16996065632. VipFive, muito mais que uma escola de inglês.